Australopithecus, a apresentação e características de seu tempo. A palavra Australopithecus vem do latim australis, que significa do sul, e do grego, pitecus, que significa macaco. É um gênero extinto de primatas hominídeos que habitou a África de 3,9 milhões a 2 milhões de anos atrás, cuja principal característica comum é que eles eram bípedes. Para ter os conceitos claros e não se perder com os termos, diremos que a palavra primatas vem do latim primas, que significa primeiro, e se refere especificamente a uma ordem de mamíferos placentários a qual os humanos e seus parentes mais próximos pertencem, enquanto a palavra hominídeos também do latim hominidae, se refere a uma família de primatas que inclui quatro gêneros e oito espécies vivas, entre as quais estão humanos, orambutangos, chimpanzés, gorilas e bonobos. As condições climáticas em que o Australopithecus viveu se enquadram nos contextos do período. Zancliano duploceno inferior ao período gelasiano duplestoceno inferior. O Zanclian ou Zanclian é a menor idade e piso da época e série pliocena, e se estende de 5,3 milhões de anos para 3,6 milhões de anos atrás, caracterizada pela chamada inundação, ou dilúvio, Zanclian. Esta é uma inundação teorizada que pode ter enchido a bacia do Mediterrâneo, reconectando o mar Mediterrâneo com o oceano Atlântico. A elevação do nível do mar no Mediterrâneo pode ter atingido velocidades de mais de 10 metros por dia, com base em características erosivas preservadas, até hoje sob o sedimento do plioceno. A enchente Zanclidian criou o Estreito de Gibraltar, que impediu a passagem de animais entre a África e a Europa. A elevação do nível do mar fez com que o rio Nilo se tornasse uma ria até Asva, a 900 quilômetros da moderna costa mediterrânea. O estuário é uma incursão do mar na costa, na foz de um rio, como resultado do afundamento de parte da costa. Isso também levou ao isolamento de muitas ilhas do Mediterrâneo, como a ilha de Creta. Além disso, a formação do Estreito de Gibraltar impediu a passagem de animais entre a África e a Europa durante esse período. O período gelasiano, ou gelasiano, começa há 2,5 milhões de anos e termina há 1.866 anos. O clima do Pleistoceno foi uma sucessão de ciclos glaciais, o que significa que houve períodos de glaciação, seguidos por períodos de aumento de temperatura, conhecidos como períodos interglaciais. Isto continuou durante todo o Pleistoceno, até a última era do gelo, conhecida como Vurk terminou. Grande parte do planeta estava coberta de gelo, aproximadamente 30% do planeta estava permanentemente coberto de gelo durante esta época. O Pleistoceno foi uma época geológica que, para alguns especialistas, deveria ser conhecida como a Idade do Gelo. Para outros, este é um nome errado, pois o Pleistoceno viu uma série de eras glaciais, períodos em que as temperaturas ambientes subiram, conhecidas como interglaciais. Em termos de fauna, a época do Pleistoceno viu o sucesso de grandes mamíferos como o mamute, o mastodonte e o megatério, que praticamente dominaram as paisagens do planeta, sendo sua principal característica seu grande tamanho, razão pela qual são conhecidos como megafauna. Durante a época do Pleistoceno, não houve muita atividade do ponto de vista geológico. Os continentes já se encontravam praticamente nas posições que ocupam hoje, mesmo as áreas que agora estão submersas sob o mar estavam na superfície, formando pontes entre continentes. Lembre-se de que houve períodos interglaciais. No que diz respeito à flora, a vida durante este período foi bastante diversificada, apesar das limitações climáticas que foram observadas com as glaciações. Durante o Pleistoceno, existiam vários tipos de biomas no planeta, restritos a certas áreas, de modo que as plantas que se desenvolviam eram aquelas específicas de cada bioma. É importante notar que muitas destas espécies vegetais sobreviveram até os dias de hoje. Um bioma é o conjunto de ecossistemas característico de uma área biogeográfica, que é definida com base em sua vegetação, e nas espécies animais que predominam. Durante o Pleistoceno, a espécie humana começou a se desenvolver para o homem moderno. Olá, eu sou o Australopithecus anamensis, meu nome vem da palavra turcana, anon, que significa lago porque fui encontrado em Kanapoi, muito perto do lago turcana no Quênia. É importante ressaltar que fui catalogado como uma nova espécie que foi denominada Australopithecus australis, que significa do sul, e pitecus, que significa macaco. Assim, a palavra Australopithecus corresponde a um gênero de primatas hominídeos compreendendo sete espécies, Afarensis, Africanus, Anamensis, Barrelgasazali, Deiremeda, Gali, e Sediba. O mais notável sobre nós, Australopithecus, é que nos movemos bípedes, e embora ainda mantivéssemos a capacidade de escalar através da vegetação, agora podíamos ficar de pé sem dificuldade em dois pés, alternando a caminhada com a escalada de árvores. Todos nós vivemos na África há mais de 3,9 milhões de anos, até cerca de 2 milhões de anos atrás, quando se estima que nos extinguimos. Tenho entre 4,2 e 3,9 milhões de anos de idade. Quanto à história de como fui encontrado, vou lhes contar que em 1965 foi descoberto um osso de um único braço de um humano primitivo no local Kanapoi, no norte do Quênia. Mas sem fósseis humanos adicionais, não foi possível identificar as espécies às quais pertencia. Mais tarde, em 1994, inúmeros dentes e fragmentos de ossos foram encontrados novamente no mesmo local, e especialistas determinaram que os fósseis eram os de uma homenina muito antiga, e que o pertencia a uma nova espécie que eles chamaram de Australopithecus anamensis. Mais tarde, em 2019, foi anunciada a descoberta de um crânio completo. Em termos de minhas características físicas e biológicas, tenho uma combinação de características encontradas tanto em macacos quanto em humanos. Meu tamanho cerebral era semelhante ao dos grandes símios de hoje, com uma média de 500 centímetros cúbicos. Meus maxilares eram característicamente fortes, mas um pouco estreitos, e meus dentes eram duros e esmaltados. Minha aparência era bastante semelhante à dos chimpanzés de hoje. Estima-se que estávamos aproximadamente na altura de um chimpanzé, entre 1,2 e 1,5 metros, e pesávamos entre 40 e 50 quilos. As fêmeas eram muito menores do que os machos e viviam na África tropical, alimentando-se de sementes, frutos e folhas. Quanto à minha dieta, eu poderia comer tanto alimentos de espaço aberto, sementes, canaviais e gramíneas, quanto frutas e tubérculos. Usei ferramentas de pedra com as quais pude rasgar e até fraturar ossos para conseguir a medula, e para me defender ou para afastar animais que poderiam me ameaçar. Minha espécie era um necrófago, e nós jogávamos pedras como ferramentas para afugentar os predadores e aproveitar os restos de suas presas. Como não sabíamos como lidar com o fogo, comemos nossa carne crua. Reconstruções paleontológicas dos locais em Canapoi sugerem que eu vivia em espaços arborizados abertos e também em áreas repletas de vida vegetal típica das áreas à beira de lagos. Minha habilidade bípede aliada à minha capacidade de escalada me permitiu mover-me por terra na savana africana, e também me refugiar em árvores e vegetação alta. Inicialmente acreditava-se que apenas o gênero, como produzia as primeiras ferramentas e utensílios, entretanto, descobertas mais recentes datadas da época do Australopithecus sugerem que nossa espécie já estava usando certos tipos de ferramentas com as quais cortávamos a pele e os ossos da caça. Isto dá a Australopithecus a capacidade de produzir objetos de corte, embora bastante arcaicos. Bonjour, je suis Australopithecus afarenci, mon nom vient du latin « singe austral d'Affar », qui est l'endroit où j'ai été trouvée. J'ai entre 3,9 et 3 millions d'années. Mon espèce a été découverte le 24 décembre 1974 dans la vallée de la rivière Awash en Éthiopie. Le spécimen trouvé était une femelle et a été nommée lucide après la chanson des Beatles, Lucy. 12 autres fossiles d'individus de mon espèce ont également été découverts sur le site des fouilles, et leur étude a permis de mieux comprendre l'origine des êtres humains. Cela a conduit à la découverte que la capacité de marcher debout est apparue avant la croissance du cerveau. J'étais un bipède, bien que des recherches récentes suggèrent que j'étais plus susceptible d'habiter dans les arbres que dans le sol. Les contours des empreintes de pas conservées dans la cendre durcie montrent clairement que l'hominidé qui a laissé ces empreintes marchait efficacement en bipédie, comme un humain. Quant à mes caractéristiques physiques, j'étais de taille fine et mon crâne ressemblait plus à celui d'un chimpanzé qu'à celui d'un humain, entre 380 et 450 cm3. Mon poids estimé était compris entre 45 et 28 kg et ma taille entre 1,20 et 1,50 cm. Cette grande variation dépendait du genre des individus. Dans le cas de l'australopithécus afarency, le dimorphisme de genre est très prononcé, tant en taille qu'en poids. Mais d'en présenter plusieurs particularités qui ont permis aux scientifiques de découvrir mon type de régime. Ainsi, mes incisives étaient celles typiques d'un régime principalement frugivore, avec une taille considérable, tout comme mes molaires et pré-molaires, bien que mes canines soient petites. Mon palais était très similaire à celui des humains modernes, avec une courbe complètement différente de celle des grands singes. Un autre aspect important de ma morphologie était la forme de mon bassin. C'est l'étude de cette partie du corps qui nous a permis d'affirmer que nous pouvions marcher debout sur nos deux. Jambes De nombreux scientifiques affirment que la forme du bassin et des jambes rendaient ma démarche différente de celle des humains modernes, ce qui signifie que ma démarche était plus inclinée que celle des humains modernes. Proportionnellement, mes jambes étaient plus courtes que celles de l'homo sapiens, ce qui m'empêchait de me déplacer efficacement et rapidement. J'ai vécu en Afrique, plus précisément dans la région occupée aujourd'hui par l'Ethiopie, la Tanzanie et le Kenya. Dans ces trois pays, les restes de plus de 300 individus connus à ce jour ont été retrouvés. Mon environnement était constitué de zones forestières sèches et pas trop denses. Des données plus modernes suggèrent que je pourrais aussi m'être déplacé dans les zones de savane, à la recherche de berges de rivières et de lacs. J'étais herbivore et me nourrissais principalement de fruits à forte teneur en sucre, ainsi que de bourgeons de feuilles, et je mangeais également des racines, des tubercules, des noix ou des graines, mangeant occasionnellement les restes d'autres animaux, car mon espèce n'était pas un chasseur. Mon mode de vie était marqué par ma double capacité à me déplacer, car si je pouvais marcher sur mes deux jambes, j'avais aussi une grande capacité à grimper aux arbres et à y tenir debout. La théorie la plus répandue est que nous vivions en petits groupes dans lesquels il y avait une collaboration mutuelle pour la survie. Pour dormir, nous grimpions aux arbres, dans lesquels nous construisions une sorte de nid. Nous pourrions également passer la nuit dans des grottes peu profondes. Comme tous les autres bipèdes, nous étions assez grégaires, établissant des relations de collaboration pour augmenter nos chances de survie. De plus, comme c'est le cas chez les singes modernes, les groupes étaient structurés autour d'un mâle dominant qui exerçait sa suprématie sur plusieurs femelles. En ce qui concerne les enfants, on pense que l'Australopithécus afarency avait un développement physique plus rapide que les humains, devenant indépendant à un âge précoce. Mon espèce utilisait des pierres tranchantes pour extraire la viande des os et en extraire la moelle. Nous ne maîtrisions pas le feu et nous ne construisions pas de lieu de vie. Quant à l'utilisation des outils utilisés, j'avais la capacité de produire des objets tranchants, bien que plutôt archaïques. Olá, eu sou Australopithécus africanus et meu nome significa macaco da África Austral. Algumas fontes estimam que eu tenho menos de 3 milhões de anos, et até mais de 2 milhões de anos, et outras estimam que tenho entre 3,3 et 2,5 milhões de anos. Eu vivi entre 2 períodos geológicos, o Pleistoceno superior e o Pleistoceno inferior. Fui descoberto em escavações na África do Sul, e em 80 anos foram encontrados os restos de mais de 200 indivíduos de minha espécie. Minha espécie tem sido tradicionalmente considerada o ancestral imediato do grupo Homo, especificamente Homo habilis. Entretanto, alguns pesquisadores consideram o Australopithecus afarenciso ancestral comum das espécies africanus e Homo. Esta última hipótese se tornou mais popular nos últimos anos. Como outros Australopithecus, eu tinha uma postura bípede. Meu peso médio era de 41 kg para os homens e 30 kg para as mulheres, com uma altura de 1,50 metros. Minha capacidade craniana era de 480 centímetros cúbicos a 520 centímetros cúbicos, bem abaixo dos 1.500 centímetros cúbicos dos humanos de hoje. Meu rosto é mais curto que o do Australopithecus anterior, e também o tamanho dos meus dentes, em geral, era menor, de modo que meus caninos e incisivos não sobressaíam, meus dentes não diferem muito dos dentes dos humanos modernos. Tenho todas as adaptações dos membros inferiores de um bípede normal, mas também tenho as características de um hominídeo trepador, com articulações dos ombros voltadas para cima, braços longos em comparação com minhas pernas, e dedos longos e curvos. Minhas mãos são mais humanas do que as do Australopithecus afarenciso, especificamente por causa dos meus polegares, o que me deu maior aderência e força preencio. Eu vivia em espaços bastante abertos e em climas secos. Pesquisas mostraram que eu provavelmente habitei os mesmos espaços que a Australopithecus afarencis, porque minha espécie veio para substituí-los devido à nossa maior habilidade de caça. O espaço geográfico específico onde vivi está localizado na África Oriental, abrangendo os atuais territórios da Tanzânia, Quênia e Etiópia. Minha robustez facial e molar sugere que minha dieta era mais baseada em plantas do que em hominídeos anteriores. Minhas adaptações de escalada, herdadas de meus antepassados, me permitiram usar árvores como abrigo, assim como dormir e alimentar-me tranquilamente. Enquanto no solo, pensa-se que minha espécie tenha sido forrageira, alimentando-se de plantas e pequenos animais, assim como de carniça. Alguns pesquisadores sugerem que usamos cavernas como abrigo. Na natureza, os forrageiros têm cérebros relativamente grandes. O bipedalismo pode ter sido uma resposta a um habitat cada vez mais pobre em recursos, e a encefalização uma resposta à necessidade de localizar e aprender como processar novos alimentos. Desde Australopithecus africanus, os pesquisadores encontraram uma tendência à expansão das porções do cérebro envolvidas na associação e pensamento complexo, bem como a força e destreza manual necessárias para manipular alimentos e objetos. Nas cavernas de Estercontei e Macapansga, ferramentas de pedra muito primitivas foram encontradas ao lado dos restos de Australopithecus africanus. Embora não haja evidências de que tenhamos feito ferramentas, parece que usamos pedras para martelar e cortar.